Nós somos grandes sonhadores Tudo agora é diferente O jogo vai começar E quando a sorte não sorrirão Os amigos, por favor É difícil estar aqui E não sentir o teu calor De começo ao final Nem força sem parar Chega o gobo, é fatal E o povo vai cantar É gobo, é gobo, é gobo É gobo da unidade É gobo, é gobo, é gobo Anda lá, meu campeão É gobo, é gobo, é gobo Contra nós não há quem possa É gobo, é gobo E a vitória será nossa É gobo, é gobo, é gobo É gobo, é gobo, é gobo É gobo da unidade É gobo, é gobo, é gobo Anda lá, meu campeão É gobo, é gobo, é gobo Contra nós não há quem possa É gobo, é gobo, é gobo É gobo, é gobo E a vitória será nossa É gobo, é gobo E a vitória será nossa É gobo, é gobo